Então pessoal, bom dia. Estamos agora a cerca de 8 horas da tentativa de recordes mundial lá na piscina do Flamengo, no campeonato absoluto de inverno da Farge. Se vocês quiserem acompanhar, basta se inscrever lá no meu novo canal no YouTube, que é arroba de jamadrugamaster, né, pra poder acompanhar ao vivo hoje de tarde. Eu vim aqui na Academia de Jamadruga fazer o wake-up swim, ou natação pra acordar, como dizia o meu grande mestre americano Doc Ausman, que me ensinou lá atrás na década de 70, que todo dia de competição a gente tinha que vir de manhã nadar pra acordar, né, porque o corpo acordasse. Então foi exatamente o que eu fiz hoje, agora nadei, acabei de nadar 1 quilômetro em 18 minutos, bem devagarinho, só pra o corpo sentir bem na água. Foi o que aconteceu. É isso aí. Pratique Sportmaster. Tamo juntos, valeu. Abraços.